Já ouviu essa piada? Um homem religioso quer saber se o sexo durante o sabá é um pecado. Por algum motivo, ele não tem certeza se o sexo é trabalho ou prazer, e então ele vai até um padre. O padre lê a Bíblia por muitas horas e diz, Meu filho, depois dessa longa leitura, tenho certeza de que sexo é trabalho, e por isso não é permitido no domingo. E o homem pensa, o que esse padre sabe sobre sexo? Ele vai até um pastor e tem a mesma resposta, mas ele ainda não está convencido, e por isso ele vai até a autoridade máxima. Um homem com milhares de anos de conhecimento. Um rabino. O rabino olha pra ele e daí diz, Meu filho, sexo claramente é por prazer. Como pode estar tão certo se ninguém mais está? Pergunta o homem. O rabino vira pra ele e diz, Se sexo fosse trabalho, minha esposa deixaria a cargo da empregada. É isso mesmo.